Oi minha gente, tudo bem com vocês? E olha com quem eu estou aqui, o Superman e a menina de máscara. Gente, eu vou mostrar pra vocês as fantasias que eu comprei de carnaval. Eu comprei uma pra mim, comprei uma pra Marina e uma pra o Lucas. O Lucas já tá aqui fantasiado. Deixa eu virar a câmera pra vocês verem. Lucas, vem cá. Ah, ele saiu minha gente. Vem cá Lucas. Olha, vem cá pra pessoal ver a tua fantasia. Olha minha gente, a fantasia dele já tá aqui. A Marina vai ver a fantasia dela agora. Vamos lá com a gente ver a fantasia da Marina. Eita, o gente, o gente. Olha, 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 porque chegou agora. Eu vou tirar pra ela. Então, pessoal, se você é novo por aqui, já chega deixando super like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações pra não perder nenhum vídeo. Vem fazer parte da minha família e vamos lá ver as fantasias de carnaval. Vem, Lucas. Vamos lá, pessoal, ver as nossas fantasias. A do Lucas, vocês já viram, né? Já perdeu a graça. Mas Marina ainda não viu a dela. Vamos lá, Marina. Vamos ver junto com a Marina. Cadê a minha mão, mascarada. Lá no quarto. Oi. Olha, olha, olha. Eita, olha. Oxente. O que é isso, minha gente, na vida da Marina? Vamos lá. Oxente. Ô, Marina, presepeira, olha. Olha. Essa daí é a minha. Minha gente, essa é a minha. Gente, essa daqui é a minha. Não abre agora, não. Gente, essa daqui vai ser a minha do palhaço. Fiquem no vídeo até o final que nós vamos vestir todas pra vocês verem. Essa é a minha, a minha. Vem a máscara e vem o macacão. Já, já vocês verem. Essa é a tua, Marina. E essa daí também. Marina tem duas fantasias, gente. Olha, da Marina. Gente, essa daqui vai ser pra ela ir pra o dia do balinho da ginástica. Por quê? Porque ela bota o colante da ginástica, que é rosa, junto com a sainha da Marina e a tiarinha da Marina. Só pra tá aqui, né? E essa daí é o meu. Abra aí pro pessoal ver. Gente, o meu é de palhaço, gente. Minha fantasia. Olha isso. Ó, eu vou vestir pra vocês verem, viu? Olha a minha. Aqui a outra. Marina ganhou duas fantasias da Minnie e uma tesourinha. A mamãe comprou. Mas vamos ver as fantasias, ó, gente. Porque eu fui no centro e eu comprei várias coisas. Aqui, Marina. A sua aqui, Marina. Esta. Minha gente, ela ali nada a ver. Procura ali outro canto. Ó, ó. Tá ali no espelho, ó. Olha a fantasia da Marina. Da Mulher Maravilha. Combinando... Eita, ó. Combinando com a de Lucas. A Mulher Maravilha e o Superman. Agora, minha gente, nós vamos vestir as fantasias pra vocês verem. E nós vamos contar até três. No três, nós vamos estar fantasiadas. A gente vai contar até três e pular. Quando a gente pular, já vai estar com a fantasia. Vamos ensaiar. Vai ser assim, Marina. Um, dois, três. Isso. Agora valendo, pessoal. Um, dois, três. Gente, olha nós aqui, fantasiados. Ó, o Lucas falando com vocês. Olha só, agora eu vou mostrar um por um. O do Lucas, que vocês já viram. Do Superman. Agora a Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha. E agora a Palhacinha. Pessoal, essa minha fantasia de Palhacinho, ela vai ficar mais legal com a camisa branca ou vermelha por baixo. Ou até verde, né? Ou preta, não sei. Essa cor aqui não destacou muito. Mas eu não tenho blusinha assim com essas manguinhas de outra cor. E pra vocês verem como é a minha fantasia do Palhacinho. E aí, gostaram? Vocês gostaram mais da qual fantasia? Da minha, de Palhacinho. Da do Lucas, que já tá aqui. Do Superman. Ou da Marina. Da Mulher Maravilha. Ou, quer dizer, Mulher Maravilha. Deixa aí nos comentários de qual fantasia vocês mais gostaram. E olha só, gente. Deixa eu mostrar pra vocês o que mais eu comprei no centro hoje. Na minha ida ao centro, olha. Eu comprei esses brilhinhos pra gente também colocar no rosto. Olha como fica lindo. Cadê a maquiagem, Marina? Maquiagem. Comprei uma maquiagem também, gente. Olha. Cheia de brilho. Bem colorida. Gente, foi tão baratinha essa maquiagem. Deixa eu mostrar pra vocês. Pra vocês ficarem passadas aí. Olha isso, ó. Ó. Cadê? Tá focando? Aí, ó. 18 reais, gente. Olha como foi baratinho. Aí eu comprei também esse negocinho aqui, ó. Que a Marina tá... Isso aqui, gente. É pra pendurar toalha, lençol, bolsa. Aí eu comprei pra colocar no quarto da Marina. Eu ia comprar uns de ferrinho, que tinha muito bonitinho. Só que eu achei que esse aqui é mais resistente. Ó. Aí por isso que eu comprei esse. Tá vendo? Aí eu comprei também hoje, na minha ida no centro, esta bolsinha que eu tava precisando. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Olha. Olha que coisa linda, gente. Olha. Pra quando eu andar com os meninos, né? Que aí cabe bastante coisa. Não é tão grande. Tamanho é ótimo. Abra aqui, filha. Pra gente mostrar pro pessoal. Olha as divisórias, gente. Dela é muito boa. Tu olhou dentro? Olhei. Antes de comprar, a gente sempre tem que olhar tudo, ó. Olha isso. Ó. Aqui vai caber umas cinco fraldas dele. Vai caber lencinho, uma pomadinha e uma fraldinha de toalha, né? Aí, ó. Tem esse bolsinho na frente e outro do lado. E outro ainda aqui no meio. São um, dois, três, quatro bolsinhas. Tu gostou, filha, da minha bolsa? Marina ainda não tinha visto, viu? Aí, também, eu comprei, gente, hoje. Porque isso tudo foi hoje que eu comprei à tarde no centro. Essa tesourinha pra Marina ter uma tesoura extra. Por quê, Marina? Eu perdi a minha rosa da Jasmine. Tá vendo, gente? Ela perdeu a tesourinha dela da Jasmine, que eu dei a ela nova. Aí, comprei essa outra. Mas a gente vai achar, porque tá dentro de casa. E comprei mais o quê? Eu acho que eu comprei mais alguma coisa, pessoal. Só não tô lembrando o que foi. Olha, olha, Marina. Olha só, gente. Tirou a roupa, já jogou ela em cima da cama, o tênis. Tira o tênis de cima da cama, filha. Não pode, não. Olha essa maricota. Gente, vocês querem que a gente teste a maquiagem? Vamos dar dois segundos pra vocês responderem. Se vocês querem sim ou não que a gente teste essa maquiagem. Agora, eu colocando... Cadê a maquiagem? Já sumiu aqui? Eu colocando nos olhos da Marina. Essa aí não. Porque essa aí só usa uma vez. Usou, acabou. Mas a gente vai dar dois segundos pra vocês deixar nos comentários aí. Se vocês querem que eu use agora essa maquiagem da Marina. Um, vamos lá. Comenta aí. Um, dois, três. Uau. Uau. E aí, comentaram? Pronto, Marina. O pessoal comentou. Então, eu vou fazer agora, gente. Essa make na Marina. Sim ou não? O pessoal comentou sim. Gente, eu vou fazer a make aqui na Marina. Junto com vocês, tá bom? Já que vocês pediram, eu vou fazer. Então, vamos lá. E vamos lá, pessoal, testar. Vamos testar essa daqui de brilho. Vamos lá, Marina. Fecha o olho. Gente, que linda! Olha, meu Deus, minha gente. E agora? O que o Lucas quer também testar nele? Calma, Lucas. Olha, que linda, Marina. E tu ainda tá de palhazinho. Olha, Lucas, minha gente. Fica assim pro pessoal ver, Marina. Fecha outro olho. Olha, pessoal, que linda. Ah, mamãe. É. Lucas quer também, gente. Testar a maquiagem. Calma, Lucas. Eu vou botar um brilhinho só no braço dele, gente. Calma, Lucas. Depois, mamãe também vai colocar em você. Eita. Deixa eu ver. Olha, pessoal. E aí, gostaram? Agora, no dia que a gente for... Fecha o olho, Marina. Olha. No dia que a gente for, eu vou colocar mais. Tem o azul também, ó. A gente pode fazer uma mistura, né, Marina? Vamos colocar agora só um pouquinho pra deixar. Pra gente não gastar agora, Marina, pra usar no dia. Aí, o azul, a gente pode vir aqui, ó. E fazer o azul aqui. Olha como fica legal, ó. Ó, ó. Já faz um estilo diferente, ó. Menino, que mulher maravilha linda é essa? E aí, pessoal, gostaram? Ela com vergonha. Botou batom vermelho pra gente mostrar pra pessoa. É, mas deixa o batom pra o dia que a gente for. Olha, Lucas, minha gente, tá ali querendo. Vem cá, Lucas, que mamãe vai colocar em você também. Gente, eu vou botar aqui só no bracinho dele. Olha, pessoal, Lucas também vai colocar. Ó, gente. Peraí, Marina, que tu já mostra. Ó, pessoal, Lucas também vai colocar o azul. Vamos colocar o azul aqui. Assim. Eita! Olha, pessoal, vou mostrar, Lucas. Olha aqui, olha aqui pra câmera, pro pessoal ver. Eita, ele botou também. Minha gente, eu aguento, Lucas. Ó, olha, ó. Tudo que a irmã faz, ele quer fazer também, ó. Eita, que forte! Gente, agora a Marina vai provar da Minnie junto com a roupa da ginástica pra gente ver se vai ficar legal. Então, vamos ver agora a fantasia da Minnie, da Marina. Gente, olha aí. Marina vestiu a roupa da Minnie pra vocês verem como é que fica com o colante da ginástica. E olha só, ficou bem bonitinho, gente. Eu gostei. Aí, o que é que acontece aqui no lacinho? Olha só. O lacinho, ele veio assim, ó. Ele fica caindo pra frente, né, Marina? Aí, como ele fica caindo, eu vou comprar uma super cola amanhã e vou colar aqui, ó. De um lado e do outro. Ó, pra vocês verem. Solta, Marina. Ó, gente. Tá vendo que ele fica caído pra frente? Aí, quando... Mas, Lucas, não pode. Vem mais pra cá, filha. Ó. Mas eu gostei da fantasia com a roupinha, com o colante. Essa daqui vai ser a fantasia que ela vai pra, é... A festinha, a fantasia da ginástica. Diga aí se vocês gostaram dessa fantasia da Minnie, hein? Gente, esse foi mais um vídeo do canal Samy Belli. Se você não deixou um like, já deixa aí um super like pra gente. E muito obrigada por nos acompanhar. E não esquece, se você é novo por aqui, vem fazer parte da nossa família. Já se inscreve no canal. Então, beijinhos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.